Olá pessoal, boa noite. O tema desse vídeo é a juventude da maturidade, é um texto da Marta Medeiros, que eu achei interessante e quero compartilhar com vocês. Hoje é dia 10 de 8 de 2024, já são 22 horas e 47 minutos, não sei quando você vai ver esse vídeo, certamente após eu postar ele. Quero ler esse texto e vou comentando com vocês. Eu achei bem interessante que é um texto que fala a respeito da segunda juventude após os 50 anos. Então, segundo a escritora Marta Medeiros, que até os 50 anos as pessoas têm muita expectativa, e nem sempre conseguem realizar tudo aquilo que se deseja realizar. E como você vai viver com isso? Você vai se perdoar? Você vai ficar remoendo esse de não ter conseguido? O que você vai fazer com o tempo daqui pra frente? Então é uma questão de priorizar o tempo agora, após os 50 anos. Diz assim, ó, feliz aniversário. Foi só ela ouvir essa frase e virou o rosto como se estivesse sendo agredida. Não repita isso de novo. Não sei o que há de feliz em ficar mais velha. Respondi. Você diz isso porque está fazendo 34 anos. Quando fizer 52, vai sentir vontade de pendurar balões pela casa. Ela desviou o rosto e voltou a me encarar como se estivesse tendo um surto de insanidade. Hã? Só quem atravessa pelo menos cinco décadas de vida pode entender a benção que é entrar na segunda juventude. Claro que antes é preciso passar pelo purgatório. Poucos chegam aos 50 sem fazer uma profunda reflexão sobre a finitude. E dá um frio na barriga, claro, amedronta, principalmente quem ainda não fez nem a metade do que gostaria de fazer e ter feito a essa altura da vida. Será que vai dar tempo? Passando o susto, a resposta vai. E se não der, não é o fim do mundo. Você não precisa morrer colecionando vontades não realizadas. Troque de vontades e siga em frente, sem ruminar arrependimentos. Você finalmente atingiu o apogeu da sua juventude. É livre como nunca foi antes. Então não passe nem mais um dia ao lado de alguém que te esnoba, te provoca, que não se importa com seus sentimentos. Pare de inventar razões para se manter os seus infortúnios. Você já fez sacrifícios suficientes. Agora se permita um caminho mais fácil. Se ainda dá trela para fantasma, se ainda pensa em vingancinhas ordinárias, se ainda não se perdoa os seus pais e o seu passado, se ainda perde tempo com vaidades e ambições desmedidas, se ainda se preocupa com o que os outros pensam sobre você, está pedindo. Logo, logo estará um caco. Para alcançar e merecer a segunda juventude, ela chama de segunda juventude após os 50 anos, é preciso de se desapegar de todas aquelas preocupações que havia na primeira. Quando essa juventude parte, que é a primeira fase antes dos 50, a segunda terminar, não virá a terceira juventude, mas o fim. Ou seja, esta é a última e deliciosa oportunidade de abandonar os rancores, não perder mais tempo com besteira e dar adeus à arrogância, à petulância, à agressividade, ou seja, adeus às armas, aquelas que você usa para defender-se contra os inimigos imaginários. Agora ninguém mais te ataca, só o tempo. Em vez de brigar contra ele, alie-se a ele e tome o tempo todo para si. Eu sei que você já teve problemas e talvez ainda tenha muitos. Eu também tive. Talvez não tão graves. Depende da perspectiva que você olha. Mas isso não pode impedir a graça de sermos juviais como nunca fomos antes. Lembra de quando você dizia que só gostaria de voltar à adolescência se pudesse ter a cabeça de hoje? Praticamente está acontecendo. Essa é a diferença que tem que se comemorar. Na primeira juventude, tudo vai acontecer. E na segunda, está acontecendo. Esse texto eu vi num concurso de Caxias do Sul que eu fiz e eu achei interessante compartilhar essa reflexão. Eu tenho 42 anos e também me considero uma pessoa que me cobrei demais. Muita expectativa de ter que conquistar muitas coisas até os 40 anos. Lógico que eu conquistei bastante coisa, mas porém não conquistei, quem sabe, nem a metade daquilo que eu desejava conquistar até os 40. Então isso é uma pressão muito grande. Ao ler esse texto, que aqui fala do segundo juventude, após 50, isso também me serviu, de se focar mais no momento agora, no hoje, mudar de prioridade. Muitas vezes a pessoa quer uma coisa tão difícil e isso se torna às vezes cansativo demais, às vezes não consegue alcançar. E muitas vezes as pessoas acabam frustradas por não conseguir aquilo que elas desejam. Então ela recomenda deixar para lá, focar nas coisas de hoje, focar naquilo que realmente importa, não perder tempo com arrogância, com brigas, com pecuinhas, com coisas pequenas. Priorizar o tempo, usar o tempo ao favor. Muitas vezes até os 50 não se usa bem o tempo. Então após os 50, fazer o melhor uso do tempo. Então aqui até ela diz, tome o tempo todo para si, foque, muda as coisas, não se cobre tanto e viva mais. Para não se cobrar tanto e viver mais. Eu achei assim, interessantíssimo esse texto. Por isso que eu compartilhei com vocês. Espero que tenham gostado. Muito obrigado a todos vocês. Tchau. Beijão a todos e uma ótima noite para você. Bom dia, se você vê pela manhã, boa tarde. Então já cumprimentei vocês em bom dia, boa noite, boa tarde. Então está aí. Tchau, pessoal.